Quando você erra, você assume os seus erros? Quando você percebe que você cometeu alguma injustiça ou que você se enganou com alguma coisa, você tem humildade para reconhecer? Ou você também é aquele tipo de pessoa que atribui aos outros o seu fracasso? Atribui aos outros quando alguma coisa dá errado? Não, eu tentei tal coisa e não deu certo porque o fulano me atrapalhou. A gente acaba atribuindo sempre aos outros o problema e a nós quando há uma vitória. Mas quando a gente erra, a gente coloca a culpa em todo mundo, não assume a nossa parte. E o fato de você não assumir as coisas erradas que você faz, mesmo que você tenha sentido, que você tenha percebido, mas você não quer dar o braço por você ou você se sente constrangido por ter errado. E aí você pega a culpa e espalha. E se você não assumir, significa que você não errou. E se você não errou, você não tem nada para corrigir. E se você não tem nada para corrigir e as coisas não estão boas, as coisas vão continuar naquela situação ruim que estão. Esse vídeo é para você fazer uma reflexão e perceber que você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. E nós estamos o tempo todo errando. E quando nós erramos, quando nós temos a humildade de reconhecer, perceber o nosso erro e chegar para aquela pessoa com quem a gente errou e falar, poxa, me desculpa, eu me enganei. Ou mesmo dentro de você perceber, eu cometi um erro, eu estou no caminho errado, eu vou me modificar, eu vou mudar isso aqui ou aquilo ali e vou resolver essa situação. Ao invés de dizer que foi todo mundo culpado, menos você e continuar seguindo naquele erro que não vai te levar a lugar nenhum.